Bom pessoal, estamos aqui no Galpão Auxiliar e hoje nós vamos fazer um vídeo de um carro que está completando 20 anos com a gente na coleção. Esse carro foi comprado num dia de eleição, eu não lembro o que era, só lembro que era um dia que tinha eleição de alguma coisa, em 2004, então provavelmente em novembro de 2004, né? Nós estamos gravando esse vídeo no finalzinho, já de agosto de 24, então praticamente 20 anos que ele está aqui na coleção. Se você gosta dessas histórias longas de relação com o automóvel, já se inscreve no nosso canal, porque sempre tem muita história, tem muita coisa legal e hoje nós vamos falar deste carro aqui. Antes de eu mostrar ele em detalhes, eu vou dizer por que eu fiquei com vontade de fazer um vídeo desse carro, porque nos últimos dias vocês têm visto aqui, vocês devem ter visto lá na nossa oficina em São Paulo e na Salt, o nosso Regente 69, né? Esse Regente 69 preto que a gente comprou lá em Santa Catarina, né? Ele é preto com interior vermelho, esse carro ficou muito tempo lá no subsolo do meu escritório e a gente fez uma revisão mecânica nele, levamos lá na Salt, fizemos uma limpeza, fizemos polimento dos vidros, descontaminação da chuva ácida, né? E o carro ficou lindo, 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 lindo. Para quem não conhece muito bem esse carro, antes de que pareça uma referência errada, né? Esse carro está com rodas de GTX, que era a versão esportiva do Esplanada para esse mesmo ano. A gente vai contar essa história, mas muito, 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 muito tempo antes da gente comprar esse Regente preto. Eu comprei este Regente branco aqui, que foi o carro que eu disse que comprei num dia de pleito eleitoral, no já longínquo ano de 2004, 20 anos atrás, né? Provavelmente algumas pessoas que estão assistindo engatinhavam quando eu comprei esse carro, outras talvez nem nascido ainda teriam, né? Essas aqui são as calotas originais do Regente, tá? Esse pneu aqui acabou dando uma murchada aqui, mas essas são as calotas originais aqui do Regente. Esse carro foi comprado na cidade de Campinas, né? Mas ele era originalmente, né? Da cidade de Itaú de Minas. Segundo relatos de quem vendeu o carro para o cidadão de Campinas, que me vendeu, esse carro tinha sido do prefeito da cidade de Itaú de Minas na época, né? Então eu vou contar um pouquinho sobre esse carro, falar um pouco desse carro, que pouca gente conhece, né? Contar um pouco a história dos Esplanadas de novo, uma audiência rotativa. E no final do vídeo, Badona, eu não gosto de Esplanada, eu gosto de carro de velho, eu gosto de carro mais novo, eu gosto de Dodge, eu gosto de não sei o quê. No final do vídeo a gente vai colocar também, vamos mostrar algumas atualizações, né? De coisas que já foram feitas desde a última vez que a gente passou por aqui, tá? Então, vamos lá. A empresa francesa Sinca, um belo dia, resolveu montar uma subsidiária no Brasil. O presidente Juscelino Kubitschek estava incentivando fortemente a indústria nacional. E esse incentivo não vinha apenas de incentivar a produção, mas também de dificultar e praticamente impossibilitar as importações de carro no modelo CKD, né? A Brasmotor já montava em regime CKD os Chrysler americanos, né? Principalmente os Dodge Kingsway, mas tinha variações de Soto, variações Plymouth também. Já fazia isso desde o final dos anos 40, principalmente 50, 51 até 52, quando veio essa legislação do GEA, que praticamente impossibilitava a continuidade dessa modalidade, porque queriam que se produzisse os carros aqui. Foi uma pena porque a Brasmotor já estava num processo de nacionalização, já estava estampando algumas peças aqui e acabou tendo que parar por conta dessa nova legislação. A Brasmotor também começou a fazer Volkswagen, começou a fazer uma opção de cor, depois a Volkswagen do Brasil acabou vindo para cá e a Brasmotor acabou tendo que fazer o quê? Geladeiras. Então, se você tem uma geladeira Brastemp aí na sua casa, ela é descendente direta dos Dodges que a Brasmotor fazia aí no finalzinho dos anos 40 e começo dos anos 50, né? Bom, tudo isso para dizer que o governo estava incentivando a instalação de indústrias no Brasil e veio a Sinca. A Sinca era uma indústria francesa, uma indústria francesa que havia comprado as instalações da Ford France. Então, a Ford tinha uma operação na França, né? Tinha uma operação na Inglaterra, e cada uma fazia carros completamente diferentes. Então, a Ford na Inglaterra fazia os Angley Prefect, aqueles carrinhos minúsculos, né? Para uma Europa devastada no pós-guerra. Na França faziam coisas mais bonitas, né? Que era o Ford Vedette, que praticamente era um Ford americano numa escala 3 para 4, né? Totalmente diferente dos carros que eram fabricados nos Estados Unidos, né? A Ford resolveu vender a Ford France, e a Sinca comprou a operação da Ford France e deu continuidade no Ford Vedette, desenvolvendo modelos a partir dele, notadamente o Chambord, né? Assim que a montou a operação no Brasil, começou a produzir o Chambord, com baixo índice de nacionalização ainda, com muitas peças importadas em 1959. As regras do GEA previam um índice de nacionalização crescente em poucos anos, né? O índice tinha que ter, sei lá, qual que eram os seus índices de cabeça. Mas, rapidamente, você tinha que ter um percentual de peças nacionais muito grande, mas você podia largar um percentual menor. Então, em 1959, a Sinca começa a fazer o Chambord, aqui no Brasil, numa fábrica onde ficava a antiga Varan Motors, né? Que montava a Nash, Studi Baker, também na cidade de São Bernardo, assim como a Bras Motor. A partir daí, a Sinca entrou no Brasil, a Sinca fez produtos que eram muito bonitos, né? Num primeiro momento, com um grande problema de confiabilidade. Então, os Sincas eram bonitos, mas quebravam com muita facilidade, com muita frequência, até que foi lançada a linha Tufão. Quando foi lançada a linha Tufão, e eu estou mostrando a minha cara aqui, porque a gente não tem nenhum desses carros aqui para mostrar para vocês. O corte da nossa coleção começa em 1966, e a gente vai falar aqui para vocês, mostrando, inclusive, a unidade que mostra esse corte, tá? Então, de 1964 saiu a linha Tufão, o Sinca passou a ser um carro confiável, né? Hoje, muito tempo depois, já ninguém lembra. Ficou aquela imagem do Belo Antônio, aqui não sei o que, não. Mas o Sinca Tufão era um carro bom, um carro que não quebrava, um carro que tinha uma confiabilidade na média dos outros carros que eram feitos naquela época, tá? Para 1966, a Sinca lança... Aí eu já tenho até coisas para mostrar para vocês, enquanto isso, para ir ilustrando o vídeo. Em 1966, a Sinca lança um novo motor, o motor Emissul. O primeiro motor com câmeras de combustão hemisféricas produzidos no hemisfério sul. E a gente tem um motor Emissul aqui, Sinca ainda, tá? Esse motor foi produzido aqui no Brasil, né? Ele basicamente era um motor antigo da Sinca, mas com esse kit de cabeçotes, né? Muito parecido, aí tem uma polêmica desgraçada, se foi copiado, se não foi copiado, se é melhor, se é pior, do que o kit Ardun, que era um kit feito nos Estados Unidos para a performance do motor Ford 8BA. Era um kit de Hot Rod dos anos 50, que deixava o motor dos anos 30 bravo, né? Assim que a Sinca desenvolveu isso aqui, colocou nos carros de série, né? A partir de 1966, no Chambor. O motor rendia 140 HP na versão 2.5 e 130 HP na versão 2.4, tá? Esse aqui é um motor fabricado no dia 21 de março de 67. Aqui tá 21 do 2, Manoel, é 21 do 3. Tô vendo um 3 aqui, né? 21 do 3 de 67. Ele ainda traz as andorinhas, Sinca, nas tampas de válvula, né? No decorrer dessa história, vocês vão ver que a Sinca foi vendida para a Chrysler e o motor Emissu continuou tendo a bolinha aqui na tampa de válvula, mas a andorinha da Sinca foi expulsa, tá? Bom, então, em 1966 saiu o... Em 1966 saiu... O Leandro deixou tudo bonitinho aqui, não vou deixar do lado, né? Em 1966 saiu o Chambor com o motor Emissu, né? E o Engenheiro Pasteur, que era o responsável pela operação da Sinca no Brasil, tava desenvolvendo lá no fundo da fábrica, num galpãozinho que só entrava ele, mais dois ou três funcionários, um carro que seria a grande surpresa da Sinca para o ano seguinte, né? Um carro que seria apresentado no Salão do Automóvel de 1966. Ele era um facelift extremo do Chambor, né? Mas usava o mesmo habitáculo, os vidros de porta, de para-brisa eram exatamente os mesmos, né? E no Salão de 66, a Sinca apresenta o Esplanada, né? E aqui a gente tem um cinta esplanada da primeira fornada, e que a gente veio a descobrir depois, que é um dos carros que estava no Salão do Automóvel. Então, no Salão do Automóvel a gente vê um dourado, né? Com o tetinho de vinil traseiro. Tem um outro escuro também, né? E a gente comprou esse carro em Bebedouro. O Orlando foi um dia buscar umas peças lá em Bebedouro. Conheceu uma pessoa que era amiga do Sr. Bianchi, que era o dono desse carro, que tinha comprado de alguém, que tinha visto o carro no Salão do Automóvel, que tinha comprado o carro do Salão do Automóvel, que era um cliente sinca, que comprava sincas com frequência. E aí pediram para ele esperar terminar o Salão do Automóvel, porque eram alguns dias o Salão do Automóvel, e aí entregaram o carro para ele na cidade de Santos, né? Então, sim, essa é a unidade que foi apresentada no Salão do Automóvel de 1966. Essa unidade em especial, ela tem um opcional bastante interessante, que já vinha no Chambor, né? Na versão Tufão, no Rally e no Presidente, né? Que era o topo de linha esportivo e o topo de linha em termos de luxo, de conforto, de acabamento. O Rally era o esportivo e o Presidente era o mais caprichado. Esse opcional, que era o câmbio 6M, né? 6M transformava o câmbio 3 marchas num câmbio de 6 marchas. E, na verdade, era uma redução elétrica do diferencial. Então, você tem 3 marchas normais e 3 marchas encurtadas, né? E aqui no painel, você tem lá um botãozinho que você coloca na posição cidade barra serra ou estrada, né? Então, esse carro a gente ficou sabendo há mais de 20 anos atrás da existência dele na cidade de Bebedouro. A gente chegou a falar com o seu Bianchi, né? Que foi dono dele durante muito tempo. Depois de algum tempo, a gente conversou com a neta do seu Bianchi, né? E a gente acabou comprando, eu acabei comprando o carro do bisneto do seu Bianchi, né? Do filho da neta do seu Bianchi. Foi quem acabou ficando com esse carro. Eu fui lá em Bebedouro ver o carro. Compramos o carro. E depois a gente ficou sabendo que além de ser a única unidade conhecida do Esplanada 6M que era a mesma unidade do salão do automóvel, né? Obviamente, a gente ficou super contente. Foi uma negociação difícil que levou décadas, literalmente, né? Mas a gente conseguiu trazer esse carro para cá e eu fico super contente só de imaginar ele lá no Galpão 4, né? Num espaço que a gente vai fazer para os nossos Esplanadas, né? Isso foi em novembro de 66. O que aconteceu em março de 67? Desculpa, em fevereiro de 67 aconteceram duas coisas. Primeiro, a Chrysler compra a Sinca do Brasil. A Chrysler já era acionista da Sinca na Europa. Em fevereiro de 67, a Chrysler compra todas as ações da Sinca e descobriu que a Sinca tinha uma subsidiária no Brasil. Ixi, isso aqui vai ter que ir junto? Vai, vai ter que ir junto, né? Então, a Chrysler acabou comprando a Sinca do Brasil e tinha que assumir, tinha que fazer alguma coisa com isso. Em março de 67, já estava planejado, a Sinca lança, a Sinca agora já de propriedade da Chrysler, né? Ela lança a versão básica do Esplanada, que era o Regente. Então, o Regente, ele tem um acabamento mais simples, mas não muito mais simples. Umas calotinhas Dove Dish que a gente tem, mas não colocou ainda. Esse carro está com as calotas do Esplanada. Isso era uma coisa comum desde sempre, né? A pessoa comprar o carro mais básico e equipar ele para ficar parecido com o mais completo. Mas, olha, mas o miolinho está diferente. É que isso aqui está com as calotas do Sinca mais antigo, que foi o que a pessoa conseguiu na época, né? Mas a gente tem os miolinhos. Ele vem com o miolinho, que é basicamente o miolinho dessa... Não é a mesma peça, mas visualmente é igual o miolinho dessa calota, só que ele é mais bojudinho, encaixado no meio, né? Quando a Chrysler compra a finca do Brasil, ela faz o seguinte, pô, não estava planejado, não tinha planejamento de comprar essa empresa, né? Você sabe para começar a fazer um carro? Leva aí, sei lá, dois, três anos para se adequar para isso. E a Chrysler precisava aí de dois ou três anos para começar a produzir um carro dela, né? No caso, o Dodge Dart, que foi lançado em outubro de 1969. Esse aqui, por acaso, né? É um Dodge Dart fabricado ainda no ano fiscal de 1969. Então, é um dos primeiros carros que a Chrysler produziu aqui, chassi 3 mil e pouquinho. Então, o carro 2 mil e... Menos de 3 mil, né? Dos primeiros meses de produção. É um carro que substituiu o esplanar o carro que a Chrysler queria fazer aqui. Mas, se a Chrysler ficou sabendo que comprou a operação da finca do Brasil em fevereiro de 67, que iria lançar esse carro em setembro, outubro de 69, o que ela ia fazer de março de 67 até setembro de 69? Ia ficar coçando o cabelo, aquele monte de gente que trabalhava, acho que eram 1.500 funcionários que a Chrysler tinha na fábrica da finca. O que a Chrysler ia fazer com esse tempo todo, com essa operação, né? Tinha só uma saída. Continuar vendendo o esplanada e o regente, mas com uma chancela de qualidade Chrysler, né? Então, eles fizeram uma coisa que foi, primeiro, a versão oficial, depois o que a gente descobriu ao longo do tempo. Oficialmente, eles mandaram os carros para Detroit, né? Mandaram os carros para os Estados Unidos, para os carros passarem por melhorias de engenharia, por melhorias técnicas, e ganharem a chancela de ser um produto produzido pela Chrysler, né? A Chrysler era uma das três grandes americanas, tinha bastante prestígio e ia usar esse prestígio para continuar vendendo esse carro, que era um derivado lá do Chambor, que era uma atualização do velho Ford Vedete francês, né? Ser vendido no Brasil. Bom, os carros foram para os Estados Unidos, na verdade, que a gente conseguiu comprovar, na verdade, foi que foi um carro só, né? Apesar da Chrysler ter dizendo que mandou carros, a gente viu no singular, a gente tem fotos de um único esplanada sendo embarcado num 707 da Pananda, Pananda ou Paner? Já não lembro mais. O carro foi para os Estados Unidos e voltou com 53 alterações. Tem um vídeo no canal que eu mostro essas alterações, né? Uma das alterações mais peculiares, quem assiste o canal há mais tempo já viu falando isso, foi montar o para-choque de ponta cabeça, né? Para-choque na época da sinca. Essa parte lisa aqui ficava para cima, ó, a parte lisa ficava para cima e essa parte chanfrada para baixo, né? Alguém lá nos Estados Unidos achou que era uma boa ideia montar de ponta cabeça e passou a ser uma das 53 alterações. Conversando com o engenheiro Renato Zir, que era o chefe da engenharia da sinca nessa época e continuou na Chrysler depois, ele falou que nunca ficou nem sabendo, né? Desses carros terem ido lá para os Estados Unidos. Ou seja, não foi uma coisa que envolveu a engenharia, foi uma coisa muito mais de marketing e sim, foram feitas propagandas, né? Nas revistas, né? A Chrysler levou o esplanada para Detroit e fez de tudo para destruí-lo, mas não conseguiu. Aí tem lá o esplanada na pista de testes, lá subindo, descendo, não sei o que tal. A gente tem até um folhetinho, né? Que a Chrysler distribuiu na época com várias fotos desses testes feitos lá nos Estados Unidos. O que efetivamente a Chrysler fez foi preparar o facelift. O facelift, em vez daquele farol, aquele farol simples, né? Com uma grade bem simples que era feita dentro da fábrica que vocês viram lá no esplanado e no regente, o facelift seria essa frente com quatro faróis, muito parecida com o Primo Fury 1968, né? Então ele passa a ter uma cara de Chrysler, né? E esse carro começa a ser oferecido em maio de 1968. Por isso que em um dos últimos vídeos do canal, lá onde eu mostro a nossa esplanada 68, dois faróis, aquele carro foi vendido em 29 de fevereiro de 1968, e a gente fala que ela é uma esplanada 68, né? Porque virou, tem fotos de fábrica com a plaquinha 1968, até o começo de março de 68, a Chrysler vendeu os esplanados ainda com dois faróis, e a partir de abril vendia os esplanados. A partir de março, abril vendia os esplanados aqui com quatro faróis, tá? Esse carro, a produção cresceu muito, o carro passou a ser um carro confiável, mas não por conta das mudanças de engenharia que a Chrysler diz ter feito, mas sim com uma nova gestão de fornecedores, né? A Chrysler tinha o bolso fundo, não tinha uma expectativa de lucro de curto prazo. É interessante que a SINCA no Brasil, apesar de todos os problemas, sempre deu lucro. O Engenheiro Pasteur tocava a empresa com mão de ferro aí nas finanças, né? A Chrysler não, a Chrysler veio exigindo qualidade de fornecedores, isso e aquilo, e a qualidade dos produtos subiu muito só com essa gestão de fornecedores. Então, ia mandar fazer o virabrequinhos, os virabrequinhos dos esplanados eram um problema, né? Em vez de fazer no preço mais barato que tinha, ia no maior fabricante de virabrequinhos, o melhor fabricante de virabrequinhos e fazia um pedido com a exigência dos parâmetros da Chrysler Corporation, né? E custasse o quanto tivesse que custar, ia fazer lá e pronto, né? Então, somente com essa gestão de fornecedores, a qualidade dos esplanados melhorou muito, né? E passou a ser um carro confiável. Meu avô mesmo comprou um carro em 1969, no finalzinho, vamos falar do finalzinho da linha, usou esse carro até 1971, né? Usou esse carro até 1971, rodou mais de 100 mil quilômetros, viajava para cima e para baixo com o carro. Mas mesmo assim, mesmo tendo vendido bastante, mesmo tendo feito bastante, este carro com essa cara aqui durou muito pouco. A outra cara durou menos ainda, né? O carro começou a ser produzido no final de 1966, as primeiras unidades aí pré-série, e parou em março de 1968. Então, foi pouco mais de um ano. Depois, essa quatro faróis começou aqui em março de 1968, e parou em julho de 1969, quando fecharam a linha para montar a linha do Dart, né? E aí a gente tem algumas fotos aqui bem legais, né? Está aqui, ó. São os últimos esplanadas produzidos, são dois GTX e um esplanada, né? Você vê que é GTX porque as molduras do farol são pretas, né? E as faixas laterais e as rodas cromadas, como estão lá no nosso regente preto, que vocês viram lá na South. E aqui tem um singelo cartazinho, né? Lembrança dos funcionários do acabamento, fim com glória, adeus esplanada, o Dart vem aí. Olha que legal, hein? Adeus esplanada, o Dart vem aí. E veio mesmo, marcando a vida de tantas pessoas como esse automóvel marcou. Além desta foto aqui, ó, eu vou dar até mais um zoom no GTX, olha que lindo o GTX zero quilômetro. Que loucura. Putz, legal demais, né? Bom, eu tenho uma ligação emocional com esse carro porque eu saí da maternidade num GTX 69 azul, quer dizer, todo GTX é 69, né? GTX só foi produzido no modelo 69. Aí aqui outra foto, né? Lembrança dos funcionários do acabamento, fim com glória, adeus esplanada, os mesmos cartazes, mas aqui com mais gente trabalhando, né? Cada uma dessas pessoas, tem uma história ligada com esse carro, cada uma dessas pessoas trabalhou durante anos nessa empresa, acordava cedo, ia pra lá, dava o melhor de si, trazia o sustento pra casa a partir desses carros, né? E quando a gente preserva uma unidade dessas, quando a gente restaura um carro desse, na verdade, a gente tá fazendo um tributo a história de todas essas pessoas, né? Todas essas pessoas que trabalharam e deram uma parte importante da vida delas pra construção desses carros, que era o sonho de consumo de outras pessoas que trabalhavam fazendo outras coisas, né? Aqui mais uma foto aqui do último dia da... do último dia de produção. Você vê que ainda tem bastante carro na linha. Uma coisa que a gente sempre fala, né? O carro da foto do último carro não necessariamente é o último carro, né? No último dia tem um monte de carro fazendo, né? O carro que acaba ficando pra trás, que fica... Faltou uma coisa, faltou outra, né? Então tá aqui, provavelmente aqui a diretoria, porque tá todo mundo de... de terno e gravata. Naquela outra o pessoal tava de macacão. E aqui os carros, você vê as esplanadas ainda sem calota. Calota provavelmente ia no porta-malas, só montava na concessionária. Pelo menos nos Estados Unidos era assim. E aqui mais uma foto do fim desses carros, né? Então, aqui mais uma ainda da linha de montagem. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. E essa mesma linha que passou a fazer os Dart, os Charger, os Dojinhos, né? Tempos depois. Bom, dado todo esse contexto histórico, eu sempre gostei desse carro. Em 2004, esse carro apareceu anunciado, com preço razoável. Eu fui ver o carro na cidade de Campinas, e ele tinha um pênalti, né? Qual que era o pênalti dele? Ele estava com um motor de Opala, como era... como era muito comum. Esses carros, eles tinham uma mecânica um pouco mais frágil, mesmo com a melhoria de qualidade, né? Era difícil peças nos anos 70, 80. E os que não foram desmanchados ganharam motor de Opala. Badola, mas não está com motor de Opala. Não está com motor de Opala, porque a gente voltou para o motor original. A gente comprou o motor original. A gente fez esse motor original lá no Guedes, há muito tempo atrás. O Guedes é um mecânico que trabalha com esses carros até hoje, né? E ele fez esse motor. A gente levou lá, pegamos o carro andando, né? Levamos para a oficina do Paulo, montamos mais alguma coisa. Mas o legal é que, quando colocaram o motor de Opala a quatro cilindros, nem o radiador eles mexeram. Mantiveram até o radiador original do esplanado regente, né? Então, foi uma conversão fácil de fazer. Não tinha cortes, não tinha nada. Se o cara tivesse botado um V8 de Dodge, o desfazer da adaptação seria muito mais difícil, né? Fato é que eu andei com esse carro em São Paulo, andei para cima e para baixo algumas vezes, né? E depois, algumas coisas a gente nunca terminou de montar ele, né? Você vê aqui, ó, o ventilador aqui, não tem o motorzinho do ventilador, tem umas coisas de parte elétrica que a gente não terminou de montar, né? E aí, com tanta coisa que foi acontecendo na nossa vida e na coleção, ele acabou ficando para um segundo plano. E estava no segundo plano até hoje, né? A gente acabou não fazendo muitas coisas nele. Até quando a gente pegou o preto e falou nossa, mas esse preto é tão legal, é tão bonito. Cara, mas a gente tem um branco que é quase igual, né? Que é irmão dele, né? A única diferença é que ele... Um é preto, outro é branco. O preto tem interior vermelho, deixa ele um pouco mais sedutor, né? E o branco tem interior preto, deixa uma cara um pouco mais simples, né? Uma coisa que eu esqueci de falar. Quando a Chrysler, depois de alguns meses, estava mexendo nesse carro, quando a Chrysler lançou a fase 2 aí da linha 67, ela passou a colocar este emblema na traseira dos carros, fabricado pela Chrysler do Brasil. Não tem nenhum emblema Chrysler no carro. O carro não chama oficialmente um Chrysler regente. Ele chama só um regente, né? Sem sobrenome, é um regente, fabricado pela Chrysler do Brasil, né? Esse embleminha aqui está faltando no nosso regente preto. Inclusive, esse aqui está preso por rebites, né? Ele não é preso por rebites, ele tem dois pininhos. Esse carro aqui, quando pintaram ele, deram uma rebitada nele. Acho que talvez tivesse quebrado os pininhos. É difícil a gente achar com os dois pininhos inteiros. Normalmente estão quebrados. Rebitaram, está aqui no lugar, mas não está certo, né? Esse carro aqui, eu vou mostrar algumas coisas aqui que são bem legais, né? O carro é muito íntegro. Se você ver os frisos, os frisos originais largos. Cara, eu acho que quando repintaram esse carro, nem desmontaram o para-brisa, porque os frisos não têm um sinal de ter sido mexido, de ter entortado. O do preto já é bem mais machucado, tem os seus machucadinhos. O carro é muito bom daqui, da linha de friso para cima. Da linha de friso para baixo, a gente vê que o pizzaiolo passou por aqui. A gente vê que tem um pouco de massa aqui nessa lateral traseira. Foi feita aí uma reforma. Não foi tão ruim, tanto que a gente comprou esse carro há mais de 20 anos. A reforma já devia ter sido feita há mais 10 e não estourou nada, né? Mas a gente vê aqui que tem... Está um pouquinho gordo desse lado. As portas até que não, mas ali tem algum desalinhamento. Do outro lado também. Principalmente as laterais traseiras, né? A parte inferior das laterais traseiras são meio gordinhas. Quando a gente entra no interior dele, a gente vê um painel muito original, com o dash de fábrica ainda, com as costuras de fábrica. Isso aqui, quando refaz, fica tudo meio mais ou menos. Difícil ficar bom. Por dentro disso aqui é fibra de coco, tá? Vocês que são chegados no soft touch, esse soft touch aqui é orgânico, é fibra de coco que tem. A gente desmontou uma vez um do outro carro nosso, mas voou fibra de coco em decomposição para tudo quanto é lado, né? Outra coisa legal aqui no painel... Deixa eu entrar aqui. Tentei abrir a porta traseira, mas acho que ela está travada. Se eu entrar na porta traseira, vai ser mais legal. Pronto. Então, o painel é muito bom. Os bancos foram refeitos, tá? Esse jersey aqui. Isso aqui deve ter sido refeito muito tempo atrás, quando tinha jersey abundante. O jersey já não era muito fácil de achar. Ele tem o forro original. Vocês lembram que lá no Regente Preto eu falei que tinham trocado o forro? O forro original era branco, né? Esse aqui é o forro de fábrica. Você pode ver que é o mesmo material dos para-sóis, né? E lá está com um forro vermelho, que a gente não vai mexer. Aquele carro tem uma licença poética de ter as rodas de GTX, de não ter o friso do estribo, né? Mas, ó, ele tem aqui um painel muito legal. O volante dele é bem bom, né? Ele tem aquele mesmo problema do... Esse não. Mas esses volantes têm o mesmo problema do Dart, de um dia perder a liga. Esse aqui está perfeito, né? E ele tem aqui a tampinha do rádio. Está vendo aqui? O rádio... O rádio... Não vinha rádio no Regente, né? E vinha essa chapinha aqui com essa estrela no meio aqui, com esse sei lá o que no meio, tampando. Uma coisa que tiraram nesse carro quando passaram a mecânica pro Opala foi o avanço do distribuidor, né? Ele não tem o avanço do distribuidor. Aparentemente foi tampado, que você vê ali um lugar meio estouradinho. E até onde a gente sabe, a gente já escutou falar de carros que vieram sem, mas até onde a gente sabe, todo esplanado tinha o avanço do distribuidor. Então, eu acho que quando passaram a mecânica de Opala, não dava para manter funcional, né? Não fazia sentido, não precisava. E aí... E aí... Eliminaram isso e tamparam lá. Mas é uma coisa que um dia que a gente for fazer uma autópsia nesse carro, com mais cuidado, a gente vai olhar com calma aí, tá? Então, é um carro bastante íntegro, né? Que ficou aqui, meio no segundo plano. Mas agora, com o advento lá do Regente Preto, que a gente tá apaixonado por ele, falei, puxa vida, vamos... Vamos vir ver o branco aqui agora, né? O branco dá para ficar igual, né? Dá para ficar igual ele se colocasse as rodas de GTX. Badala, mas você gosta de carro original? Eu gosto de carro original, mas vamos mexer. O importante é um original e um daquele jeito. E os frisos aqui do Stribos, né? Quando a gente comprou do Murilo lá, ele mandou os frisos num pacote. Eu nunca abri o pacote, tá num plástico bolha. Mas eu não vou colocar naquele carro, tá? Deixa assim. O que seria bom aqui, seria até um espaço só para eles, né? Só tem um vídeo na área de membros. Eu gostaria de ter núcleos para cada família de carro. Núcleos especializados aí. Se a gente tivesse eles aqui, um do lado do outro, né? Para ver o que falta aqui, o que não falta lá. O que a gente tem em um, o que não tem no outro. Até as próprias rodas de GTX, né? A gente comprou uma quantidade de rodas de GTX, mas eu já não lembro se tem para todos os carros. Quer dizer, para todos os GTX eu sei que tem, né? Mas eu não sei se tem um jogo sobressalente, se chega a ter um jogo sobressalente ou não. Porque o azul, quando a gente comprou, já não tinha mais as rodas dele. Então, a gente precisou usar. E aí tem coisas que a gente comprou, que a gente lembra que tem, mas às vezes usou e esquece que usou, né? É o caso da panela de filtro. Comprei duas panelas de filtro zero, uma vez no Mercado Livre. E a gente só tinha uma, né? Procura, procura, procura. Depois, aparentemente, eu usei ela no GTX vermelho, tá? Se eu depois olhar com calma. Então, o tempo vai passando e a gente vai esquecendo aí de algumas coisas, né? Bom, então essa foi a história aqui dos esplanadas, né? Um carro que eu tenho um carinho muito grande, um carro super desconhecido da maioria das pessoas, porque foi produzido durante muito pouco tempo. Apesar de ter sido produzido durante muito pouco tempo, não foram poucas unidades, tá? O carro foi produzido mais ou menos do chassi 50 mil baixo até 68 mil. Foram mais ou menos uns 18 mil carros entre as versões Sinca, né? Sinca 2 faróis, Chrysler 2 faróis, Chrysler 4 faróis, né? Então foram mais ou menos uns 18 mil carros produzidos, 17, 18 mil carros produzidos, mas os carros simplesmente foram aniquilados, né? O que que acontece? Quando saiu o Dodge Dart, a Chrysler tinha uma recomendação para os concessionários que é o seguinte, entrou um cara com esplanada aqui, faça de tudo para ele sair com o Dodge Dart, né? Dá um jeito. Pega o carro como parte do pagamento, financia, mas force a barra para o cara sair com um Dodge Dart. O fato é que quando o Dodge Dart saiu, ninguém mais queria o esplanada. A partir da crise do petróleo que viria, a primeira crise em outubro de 1973 e a segunda crise em 1979, ninguém mais queria o Dodge Dart. Se ninguém mais queria o Dodge Dart, imagina o esplanada. Imagina o esplanada 2 faróis, que quando saiu 4 faróis ninguém mais queria também, né? Os carros foram literalmente dizimados, valia nada, né? E sobraram muito pouco. Do esplanada 2 faróis, que a gente imagina que foram fabricados. Imagina assim, pela quantidade de carros com chassis. Se essa daqui foi o primeiro chassis e aquela marrom foi a última, segundo levantamento do falecido e saudoso Roberto Nasser, a gente teria uns 4 mil e poucos carros com essa frente com 2 faróis, né? Desses 4 mil e poucos carros, hoje, não tem 5, tá? Não tem 5 em bom estado e talvez não tenha 10 em qualquer estado para contar essa história. Os carros realmente desapareceram. O 4 faróis tem um pouco mais, né? Foi produzido aí do chassis 55 mil, foram uns 13 mil carros mais ou menos produzidos. A gente encontra mais, mas sempre muito em mau estado, com mecânica de opala, tal. Então, o tempo e o desenvolvimento da história aí foram cruéis com o pobre esplanada e seu irmão mais simples ou regente, tá? Bom, como eu falei aqui no começo do vídeo, aproveitar para fazer uma atualização aqui dos projetos, né? O Dodge Dart 70 já voltou do escapamento, já voltou do... Já foi feito o polimento, já voltou do escapamento. Os frisos aqui, os frisos do vinil já estão colocados, né? O forro também já foi colocado. Esse carro, a hora que colocar os vidros nele, vai dar uma baita de uma crescida aí e já vai estar com cara de mais perto de pronto do que de projeto para fazer. Aqui a gente tem um outro Dodge Dart 70, que vocês já viram, quem acompanha o canal, o Dodge Dart 70 azul abaieté, mas é um carro já do final da linha 70, já tem um interior diferente, interior em gerso, interior igual ao que viria para a linha 1971. Esse carro, na última grande movimentação que a gente fez lá no... A última grande movimentação que a gente fez lá no... No sítio, né? Na época do evento de lançamento da Ram Classic RT. Esse carro travou freio, a gente trouxe para cá, foi feito freio aqui, está prontinho aí para voltar, né? Uma coisa legal que o Orlando começou a fazer e a gente gostou e começou a fazer lá nos carros que estão em São Paulo também, é colocar esse filme eletrostático. Isso aqui protege muito o carro, de você ter que ficar lavando toda hora, de sujar toda hora. Não dura muito tempo, daqui a pouco ele perde a estática e para de grudar, mas vale muito a pena. A gente comprou alguns rolos disso daqui, fizemos uma conta aí que para cobrir cada dojão vai uns 8, 10 reais de filme, né? Só o que você deixa de lavar, o que você deixa de mexer, eu acho que é uma saída muito legal e que a gente está usando e muito melhor que capa, primeiro que você vê onde está o carro, né? E segundo que a capa é legal no começo, mas depois você tem que lavar a capa, uma trabalheira para lavar a capa, você arruma um outro problema, né? Além de lavar os carros, tem que lavar a capa. Aí você não lava a capa direito, fica sujeira entre a capa e tal e risca o carro. Esse daqui, hoje, em 2024, é a melhor saída que a gente tem para proteger os carros de coleção. Mas, Dora, vocês vão colocar isso no museu? Não sei, talvez em algum momento perde aquele visual legal, né? De você bater o olho naquele monte de carro, mas é legal quando está tudo limpinho e para estar tudo limpinho tem que ter gente passando alguns dias para manter tudo limpinho. Aí passa mais alguns dias e está tudo sujo de novo, né? Então, eu acho que é uma baita de uma saída e foi uma sacada legal do Orlando que a gente está usando aqui. Eu digo uma sacada por quê? Porque esse filme é para oficina, né? É para os carros que estão em oficina não pegar sujeira de outros carros. E aqui a gente passou a usar para os carros que estão aqui na coleção. Bom, outra coisa que o Orlando vem mexendo esses dias, voltou a mexer no GTX 71 argentino, né? Esse carro, eu acho que tem uma linha linda, 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 linda. Frente é polêmica, a gente já acostumou, mas essa traseira, essa lateral traseira aqui é um negócio realmente de matar, né? Uma história que a gente ficou sabendo também mais recentemente é que o design desse carro foi feito nos Estados Unidos, né? A gente achava que era um design argentino, mas não, esse design veio dos Estados Unidos, né? E foi produzido na Argentina. Nosso amigo Roberto Alejandro Mina contou a história quando esteve aqui com a gente. Acho o carro lindo, 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 lindo. A gente gosta dos carros originais, com os pneus originais, com as rodas originais, mas quem gosta de botar umas rodas mais taludas no dojão nacional não consegue, porque o paralama é muito próximo, é muito reto, né? Aqui, olha o espação que tem para botar roda grande, hein? A roda original fica até meio vazia aí, com tanto espaço para roda, né? Muito legal. Olha, se não tivesse o filme, olha a sujeira que cai. O pessoal queima coisa por aí, esse negócio vem do céu e vai caindo, né? Da onde veio a sujeira? Veio do céu, né? Aqui o RT75 Amarelo Montego. Esse carro aqui está no corte de lixa para polimento, né? Mas um carro que deve andar também nos próximos meses aí. E aqui o Dart 81 Coupé já polido, tá? Esse carro foi para polimento e ele vai entrar em montagem agora, né? À medida que o RT72 que não está aqui hoje, né? Vocês não aguentavam mais ver aquele carro aqui, né? Ele foi lá para o escapamento para fazer uns ajustes de escape e olha quem está de volta o RT80 preto já com os frisos laterais, né? Colocados. Agora faltando os emblemas faltando mais alguns detalhes. O Opala da Polícia Federal está aqui também, né? Uma coisa que a gente está dependendo e a gente não conseguiu comprar ainda porque eu achei absurdo os preços que a gente achou foram os pneus 175 O pneu 175 era o pneu que vinha nesses Opalas SL quatro cilindros os mais pelados, né? Você vê aqui na porta a especificação de medida dele e é mais caro comprar esse pneu 175 está aqui em algum canto aqui, ó 175 caramba 175 SR 14, né? Esse pneu 175 olha o trabalho que a o trabalho que a Samanta fez nos bancos que legal que ficou os bancos já estão colocados, né? É... Esse pneu é mais caro que o 195 e é bem mais caro que a gente achar que a gente achou, né? Eu acho que isso aí em Palio Weekend não tem não tem muita estrada de vento sei lá no que que saia esse pneu aí não tem muita opção na medida então a gente não comprou aí fica naquela paralisia decisória compramos um 95 que é o que saia nos Opalas normais, né? Se você comprasse um Comodoro quatro cilindros era um 95 se você comprasse um SL seis cilindros como a nossa caravana lá era um 95 ele só saia um 75 no SL quatro cilindros né? Então a gente compra um 95 que é um pneu melhor a gente acha até mais barato ou compra um 75 que é um pneu puta super pequeno e mais caro só porque é original normalmente a gente faz o original independente do que for mas nesse caso eu fiquei numa paralisia decisória porque eu achei realmente muito caro por isso que ele está com essas rodas brancas as rodas já foram pintadas já estão gabaritadinhas a gente só não montou porque ainda não tem os pneus para montar tá? O que mais que nós temos aqui de novidade? Tem uma novidade grande aí uma história triste mas que vai dar certo olha que bonito aqui o Dart Coupé 81 cinza a chumba essa cor já é uma cor padrão Volkswagen lembrando que o Dart Coupé 81 foram apenas 10 unidades produzidas então esse aqui é um de 10 um de 2 nessa cor eu falando desse carro e mostrando o outro bom para fechar aqui a última história é o do nosso furgão ambulância em 1971 a Chrysler passou a soltou um catálogo com várias aplicações alternativas para a D100 desde uma D100 cabine dupla cabine dupla que só foi feita aqui se você pegar a cabine dupla americana ela tem o chassi maior e as quatro portas aqui não aqui é uma cabine dupla com apenas duas portas várias aplicações de guincho disso tem um catálogo que a gente primeiro a gente ganhou o PDF depois a gente ganhou a gente comprou o original a gente tem um original que a gente comprou e uma das aplicações era furgão e furgão ambulância então isso aqui era uma ambulância algumas vezes a gente falou que acha que pode ser a ambulância está na foto uma foto na frente da Chrysler em 1977 semana de prevenção aos acidentes não sei o que a gente não tem nenhuma nenhuma certeza nenhuma garantia que é a mesma mas pode ser foram pouquíssimas ambulâncias dessas produzidas essa ambulância o que aconteceu com ela a gente levou essas duas picapes para um parceiro nosso na tentativa de fala meu tudo bem a gente levou essas duas picapes aqui num parceiro nosso na tentativa de dar serenidade para a gente adiantar e aí Orlando beleza a gente adiantar os serviços ele não conseguiu estava com a oficina muito cheia a gente acabou trazendo a azul de novo para cá já está um tempo aqui com a gente mas a branca ele tinha levado as molas no moleiro o moleiro fechou e sumiu com as nossas molas ele tentando resolver tentando resolver não tinha contado para a gente quando contou para a gente vamos tirar do mesmo jeito a gente conseguiu as dianteiras com o nosso amigo Tavico lá em Maringá e as traseiras estamos à procura ainda isso aí a gente tirou o que precisava da azul para pegar ela para resgatar ela e agora a gente precisa da a gente precisa das molas traseiras para para dar sequência na montagem você vê que ele já tinha feito o eixo dianteiro para receber o moleiro novo já está com as mãos de lixo empuxadas no torneiro mas agora vai ter que ser outras molas tem que arrumar outras molas junto com ela o motor já estava feito veio junto está ali o vermelho ali o motor o motor dela está pronto e agora tem uma missão para o Ronaldo de ir montando as mecânicas delas em paralelo com a dos carros a outra está praticamente quer dizer falta tudo todos os os periféricos aqui ainda mas está no lugar boa o Ronaldo agora está em qual do aqui aqui já foi mecânica já está feita esse aqui a gente vai mexer agora na sequência e o RT75 também vai vai montar a gente quer tocar eu quero tocar esses três aqui em principal e as de 100 em paralelo eu falei pelo menos um dia da semana ele vai mexer porque por exemplo aquilo ali é o suporte do câmbio tem isso aí tem mais umas pecinhas que estão ali atrás para formar ele que tem o modelo está lá está vendo aquele roxo ali está ali atrás aquele é o que estava nela só que eu acho que não é dela a gente está fazendo baseado no da verde no da verde tá porque essa picape quando a gente pegou ela estava com motor 6 cilindros Chevrolet estava com motor de Opala então certamente foi feito alguma esse roxo era da azul que estava com mecânica F1000 lembra? esse roxo era da azul da azul da azul para quem não acompanhou isso afinal de contas já faz tanto tempo a gente comprou aquela verde em Belo Horizonte né e aí foi um dos primeiros carros aí que Orlando e Chicão pintaram para a gente a gente levou lá para Lindóia e tal ficamos super empolgados com ela e essa azul estava sempre à venda com uma mecânica a diesel de F1000 né e o cara queria um valor meio caro não sei o que tal mas só de mecânica só de mecânica eu falei assim e se você tirar a mecânica? aí o cara mas como assim sem mecânica? não como vende sem mecânica né e a gente comprou ela sem mecânica o cara baixou metade do preço com ela sem mecânica por quê? porque a gente voltaria a mecânica original quando chegou aqui foi uma época né que o dólar estava barato que as coisas estavam vindo dos Estados Unidos com preço e tal era mais barato trazer um motor pronto dos Estados Unidos do que fazer aqui ou pelo menos era a mesma coisa e não dava trabalho né e a gente começou a ver com os nossos amigos da América Parts motor, motor aí eu falei assim quer saber ela já não tem um motor original vamos fazer uma lambança compramos um motor 440 pronto né lá dos Estados Unidos e um câmbio 727 a ideia era fazer ela big block com o câmbio automático fazer uma coisa diferente né só que a gente não conseguiu dar sequência nisso aquele motor 440 727 ficou lá na oficina a gente com outras coisas pra fazer com outros carros montando até que apareceu o nosso Cuda 70 sem motor porque ia virar um carro de arrancada ela originalmente tinha um câmbio 727 que era o mesmo câmbio do era o mesmo câmbio do 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 que a gente tinha comprado era o mesmo 727 mas ela originalmente era um 383 o motor V8 383 visualmente é praticamente idêntico do 440 o bloco do 440 é um pouquinho mais alto mas visualmente você não consegue enxergar eu falei caramba aquele motor e câmbio que a gente tem pra D100 vai fazer muito mais sentido pra salvar essa essa Cuda do que pra gente colocar num carro desse que vai ser mais pra gente fazer um oba-oba porque com essa suspensão dianteira que pula que nem um cabrito o que a gente ia fazer com esse 440 o simples fato de você já ter essa mecânica já te fez dar um gás pra compra também sim fez sentido porque senão não ia comprar uma um Cuda pra fazer naquela época que vinha os carros com preço ainda razoável era mais fácil comprar o carro pronto mas aquele negócio de salvar o carro e a gente já ter a mecânica a gente comprou resultado ficamos sem a mecânica dessa até que a gente conseguiu o motor correto pra ela e tá aqui uma coisa que a gente podia fazer logo pra essa daqui que já vai dar um gás na gente era mandar fazer os vidros dela então eu pensei nisso a gente vai ter que fazer os moldes porque ela não tinha vidro nenhum aí a gente tem para-brisa zero e os vidros de porta zero pra pôr dela máquina tudo e os laterais eu ia te perguntar você vai querer fazer jateado igual a ambulância é ou vai fazer transparência eu acho que tem que fazer jateado sabe por que se fizer transparente primeiro não vai ficar muito com característica de ambulância e segundo vai ficar um aquário a gente vai ter que caprichar aqui dentro quando a gente começou a fazer esse carro a ideia era o que aqui fazer um forro normal de teto na frente fazer o padrão porque ela é a cabine dividida diferente dessa aqui fazer o forrinho de duratex ou eucatex o pessoal chama aquela madeirinha branca também pra tirar essa lateral de caçamba aqui aqui só um tapete de borracha e aí a gente já tem uma maca lá na oficina aí escolher o lado geralmente a maca é do lado de cá é do lado oposto do motorista é o banco do médico isso e pelo menos na parte do motorista colocar aquela divisória entre o motorista e a maca de madeirinha também que era no padrão da época esse carro não sei se você lembra ela tinha até assoalha de madeira lembra? quer dizer tinha uns pedaços aí a gente resolveu fazer esse de chapa que fica bem mais característico do carro sim é, acho que é por aí e o vidro é uma coisa simples e já cresce já começa a ficar com a cara a coisa que eu queria pôr nela não preciso lubrificar foi murchado para parar eu pôr painel também o painel dela está lá na oficina ele já monta ali que gosta daqui já vai dando pôr as lanternas é, ela vai ficando com o cara para-choque dela a gente tem? não tem que correr atrás então a gente precisa da mola traseira dos para-choques ficou bem bacana ela ficou bem legal estou pensando alto aqui se a gente deixar também tudo transparente é, até porque foi feito um trabalho super legal aqui dar um polimento interno como se fosse externo e deixar limpo assim também é legal porque a gente não vai a gente não vai carregar nenhum nenhum acidentado aqui, né eu até pensei eu até pensei em uma viagem que em vez de fazer o vidro jateado podia fazer uma cortininha branca para pôr por dentro antigamente tinha muito disso em furgão furgão, ônibus tal bom, vamos pensar eu acho assim se tivesse que decidir agora eu mandava fazer jateado mas também em vez de fazer toda essa parafernália de ambulância e a gente deixar é, mas o vidro vai ter que ficar jateado senão ela vai descaracterizar demais se a gente vai montar depois banco tudo não sei o que tal a gente vê mas acho que o vidro tem que ser jateado senão senão vira um furgão branco a gente até falou na época faz bastante tempo de fazer em vez de fazer banco interiço fazer dois bancos de dojinho lembra? para ficar dividido para sair dentro da ambulância para cabine e tal apesar de que apesar de que não muda nada porque como ia ser como até normalmente tem uma parede que separa tudo a parede separa aqui se colocar o banco o banco individual também não muda o banco interiço também não muda muito a gente tem um banco dela? não tinha um banco marrom né? um banco que estava feito de marrom né? e tem os para elas também né? tem também ah, vamos botar o interiço então a gente vai ter que furar esse assoalho para furação de dojinho vai dar dó vai dar dó aqui as rodas do RT80 voltaram né? tá bom tá bom a gente vai mexer aqui do que lá as dopala para a gente definir pneu aqui é o painel do RT75 dá uma higienizada nele para poder voltar para o carro esse é o antigo painel do oitenta já está pintando outro lá na oficina as calotas eu vou voltar no usada o Dart71 verde eu já fiz a tinta lá também já está pronto para pintar o retoquinho do motor lá né? a proteção do motor tá boa aí a gente está preparando passei ontem antes de ontem com o Júnior separando as peças para o oitenta e um estavam todas guardadas inclusive eu estou com jogo de banco na cota essa semana chegou lá na Quick Supplies chegou a o jogo de juntas do câmbio do RT80 né? já chegou? chegou ele não me avisou não? acho que a Amanda já pegou até você veio com ela lá só uma cinta pelo que ele falou uma cinta da do câmbio ele não me avisou quem falou da Quick Supplies? mas o resto que chegou ele não tinha me avisado então chegou 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 uma opção de coisas aí inclusive peraí deixa eu ver minha troca de mensagens tinha coisas tinha uns pivô do Buick também que estavam faltando é eu acho que o pivô não veio ainda deixa eu ver aqui tanta mensagem mas veio enquanto eu mostro aqui aqui no GTX esses dias vocês estavam mexendo nele o que você conseguiu? funcionou deu um trato em carburador ficou redondinho ponto e tal teve que trocar teve que trocar condensador umas coisinhas aí mas agora ele está funcionando beleza já comecei a separar umas coisas consegui um novo parceiro que vai vir aqui para fazer algumas montagens para nós então a gente tem dois parceiros externos de montagem e tem um agora que é próximo daqui inclusive que ele é ex-funcionário desse cara que presta serviço para a gente você falou que vai vir aqui você falou que vai dar o Monza para ele fazer o Monza está lá no polidor ainda não o Monza eu mandei para o eletricista foi para o eletricista inclusive eu vim aqui agora para pegar os faróis e lanterna para levar lá para ele o que chegou que era grande foi que tinha uma peça grande é o carpete chegou o kit reparo do câmbio automático o carpete e os pivôs da suspensão chegaram também dá para dar um arranque naquele ali é que é o carpete dele você conseguiu falar para o Brinho sobre esse banco aqui? não porque eu vou ter que fazer eu vou ter que fazer umas fotos mostrando você mandou um vídeo eu vou ter que mostrar para mostrar que são dois padrões diferentes eu vou fazer umas fotos também mostrando que é esse e esse eu vou fazer aqui tem um tratinho ele tem um encosto ali também esse aqui com o livro e agora a gente vai colocar as boas coisas nele com o fogo e tal fez a etapa de corte do polimento para a gente poder começar com as peças para montar boa muito bom muito bom os carros vão ser legal os carros vão montar fogo no teto original um banho muito bonito os bancos tem os detalhes que você até olhar ali fora esse aqui eu levei para colocar som quando toca-fitas antena e tal e o escapamento estava pegando na longarina e o Opala você tirou o capô e o no capô e na tampa tá também já fez elétrica tudo belezinho e se tudo correr bem semana que vem o giroflex está aí ah é e ele vem junto montar vem com instalação ele disse que vem para instalar pô que legal que bacana ele é o menino que está fez a doação para mais o Felipe ele é perito então ele falou que tem uma perícia para fazer em São Paulo e já vai aproveitar já vinha para cá e cá boa legal muito bom muito bom aqui o aqui o motor emissu que veio que era a mesa do nosso amigo né vamos ver os dojinhos o dojinho foi lá para o fundo né esse aqui você não tinha visto pulido ainda não não tinha visto esse aqui a gente fez um negócio diferente né olha lá o escapamento eu fiz baseado nas fotos de época do lançamento até a linha 73 a gente tem que ter essa ponteira aí certo aí eu montei um para-choque doador que tinha aí só para ter a referência da ponteira eu ainda vou tirar um dedinho dela ainda acho que ela não vai tão para baixo assim mas é nesse lugar um pouquinho mais escondido ainda né Boa Turbo o Turbo o Turbo de vez em quando ele acha umas coisas que eu procurei no Mercado Livre não achei ele me manda o link do Mercado Livre eu também falei cara como é que como é que você achou isso né se eu procurei você não achou esses dias compramos a tampinha da a tampinha do reboque do para-choque da da queimadinha que ele mandou também eu tinha procurado eu não tinha achado eu acho que ele tem um acesso deep bom aqui estão os entendi bom eu tenho uma boa notícia para você quer dizer uma boa notícia não tem uma notícia não é boa olha para cá para o pessoal ver sua reação a gente deu aquele trabalheira toda para espaçar melhor os carros para a gente ter melhor acesso não sei o que e tal talvez a gente vai ter que juntar tudo de novo a gente não conseguiu fazer muita coisa também mas talvez a gente vai encostar tudo de novo para caber umas coisas quem vai gostar disso aí vai ser o Lindoberto e companhia Lindoberto pode preparar Lindoberto fazer um negócio eu vou tentar segurar quando que abre Porto Alegre outubro para ter voo para você vir vamos ver talvez tenha que ser semana que vem aí não sei se vai conseguir vir boa surpresas ficou bom aqui ficou bom os três dojinhos vamos mostrar porque eu não sei se vai durar muito tempo essa cena aqui o 75 deixa eles aqui porque os três são SE então ficou legal uma coisa que eu acho que agora com essas mudanças de lugar ficava aqui com o sol o sol nesses bancos amarelos acho que não vai ser legal era bom por uma capa tirar esses bancos já essa semana e as formações não trata e a gente tinha falado de levar para o sítio né pode ser deixar dar uma limpeza embalar e levar para o sítio mas eu acho que se tiver uma capa preta lá no sítio um monte para já cobrir ele é só para não tomar esse sol beleza porque ele estava mais protegido ali na frente né é ele estava no meio é boa eu sei que pratinha vai tremer né essa altura do campeonato já deve ter tremido muito bom aqui o coronado está com a bundona alta também né não sei se a frente que está baixa né mas precisamos primeiro ver os pneus dele para depois ver se é não ele tem que dar uma provavelmente tem que dar uma abaixada tem que ver com o outro lá ele é molido é se for essa espiral já era mais complicado sim muito bom beleza Orlando tchau valeu valeu bom pessoal então era isso vim aqui para ver o regente branco acabamos fazendo uma atualização de tudo e e é isso vou deixar um vídeo aqui no canal vou deixar do do esplanada falamos do esplanada do esplanada dois faróis né o vídeo recente do canal que a gente anda com aqueles esplanada dois faróis que muita gente não tinha visto nem andando e está lá o vídeo que eu quase me arrebentei na cerca do vizinho lá escorreguei no banco que estava super liso né e perdi o pé dos pedais né tive que voltar correndo pegar o volante e achar os pedais antes de bater na cerca e sem parar de gravar então dá uma olhada lá se inscreve no canal tchau 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 Obrigado.